Em busca de um Mixer 3 em 1 bom e barato para comprar, mas não sabe qual escolher? Este vídeo é feito sob medida para você. Aqui no Descubra Promo apresentamos uma seleção dos 3 melhores Mixer 3 em 1 para atender a todos os gostos e orçamentos. São o mais vendido, o melhor avaliado e o de melhor custo-benefício, tudo em um só lugar. Não se preocupe, deixamos tudo organizado para você na descrição, com os links para os melhores preços encontrados na internet para cada modelo. Ao comprar pelos links indicados, você estará em um ambiente seguro, garante ofertas incríveis e a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros. Não perca essa chance e adicione o produto ao carrinho agora mesmo para não perder a oferta. A diversão está prestes a começar. Ter um Mixer 3 em 1 oferece uma série de vantagens para facilitar a sua vida na cozinha. Esses aparelhos versáteis combinam três funções essenciais em um único dispositivo compacto, proporcionando conveniência e eficiência. O primeiro benefício é a economia de espaço. Com o Mixer 3 em 1, você não precisa de três aparelhos separados ocupando espaço na sua cozinha. Ele integra um liquidificador, processador de alimentos e batedeira em um único corpo, otimizando o espaço e tornando a organização mais prática. Além disso, a versatilidade é uma característica marcante. Esses Mixers são projetados para lidar com diversas tarefas culinárias, desde preparar sucos e smoothies até processar alimentos e bater massas. Isso significa que você pode realizar uma variedade de receitas sem a necessidade de trocar de aparelho. A praticidade é outro ponto a favor. Com um único dispositivo, você simplifica o processo de preparo de alimentos, economizando tempo e esforço. A facilidade de limpeza também é uma vantagem, já que você lida com menos peças e componentes. Acompanhe o vídeo até o final para saber quais são as melhores opções para você. Vamos começar com o Mixer 3 em 1, BMX 400 da Britânia, uma adição versátil e potente à sua cozinha. Com características técnicas que garantem eficiência e durabilidade, este eletroportátil é ideal para diversas tarefas culinárias. As hastes do Mixer são construídas em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e durabilidade ao produto. As lâminas do Mixer são fabricadas em aço inoxidável, proporcionando maior resistência e durabilidade ao fio das lâminas. Isso assegura um desempenho eficaz ao longo do tempo. Com uma potência de 400 watts, este Mixer é capaz de lidar com uma variedade de tarefas na cozinha. A função turbo oferece alta performance, permitindo misturar e triturar alimentos mais difíceis com facilidade. Ideal para lidar com ingredientes mais robustos e garantir resultados suaves e homogêneos. Acompanha uma jarra com lâminas com capacidade total de 1,05 litro e útil de 800 ml, ideal para triturar frutas, legumes, verduras, gelo e carnes. E um copo para diferentes usos. O corpo desmontável facilita a limpeza do produto, tornando o processo rápido e prático. Conta com mais de 1.500 avaliações e uma classificação de 4,7 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 191. Confira mais detalhes e o melhor preço no link da descrição. Agora, o Mixer Malore Trixer Pratik, 3 em 1. Com o Trixer Pratik, você tem um mexer, processador e batedor em um único aparelho, tornando mais fácil bater alimentos em qualquer recipiente, inclusive diretamente na panela. Com uma potência impressionante de 500 watts, o Mixer oferece duas velocidades, além das funções pulsar e turbo, garantindo controle preciso da mistura. Seja para texturas mais suaves ou para lidar com ingredientes mais duros, o Trixer Pratik atende a todas as necessidades. Equipado com lâminas em aço inoxidável, incluindo uma lâmina quebra-gelo, este mexer supera expectativas na eficácia de trituração, sendo mais robusto em comparação com outras opções. O sistema Mix-Up melhora a circulação dos alimentos pelas lâminas, proporcionando resultados mais homogêneos. É projetado para facilitar a limpeza, sendo desmontável para garantir uma higienização rápida e prática após o uso. Além do copo mexer de 700 ml, o produto acompanha uma jarra processadora de 350 ml e um batedor de massas leves, proporcionando mais opções na preparação de suco, vitaminas, shakes, smoothies, molhos e diversas outras receitas. Conta com mais de 350 avaliações e uma classificação de 4,6 de 5 estrelas, você encontra este modelo por apenas R$ 185. Garanta o melhor preço comprando pelo link recomendado. E por fim, o Mixer Power Inox 3 em 1 da Eugene, com impressionantes 600 watts de potência, este mixer é capaz de misturar e triturar alimentos em instantes. Seu motor potente garante resultados eficientes e rápidos. Além de sua função principal como mixer, o Power Inox também atua como triturador e batedor de ovos ou massas leves. Com apenas um aparelho, você tem múltiplas funcionalidades na sua cozinha. Acompanha fouet, copo para mistura e mini processador, proporcionando soluções completas para suas necessidades culinárias. Equipado com lâminas afiadas em aço de alta performance, o Mixer Power Inox tritura os alimentos de maneira eficaz e eficiente. O conjunto do Mixer é desmontável, facilitando a limpeza após o uso. A empunhadura ergonômica do Mixer Power Inox garante firmeza e segurança ao manusear o aparelho. Com uma alça para pendurar, o Mixer oferece praticidade tanto no uso quanto no armazenamento. Além de otimizar espaço na sua cozinha, a alça confere facilidade de acesso ao aparelho. Conta com mais de 300 avaliações e uma classificação de 4,5 de 5 estrelas, por apenas R$ 179. Compre agora pelo link recomendado e pague muito mais barato, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Se gostou da nossa seleção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Comente qual foi o seu Mixer escolhido. Compartilhe o vídeo com quem está em busca do melhor Mixer 3 em 1. Agradecemos pela visita e nos vemos no próximo vídeo.